Música É o universo em sua vida. Estamos na loja do Novo Shopping com a gerente Glória Maria Aquino. Glória, essa semana nós vamos falar dos produtos para Natal, né? Isso, Neuza. Tudo bem? Vamos sim. Primeiramente, nós voltamos com a promoção na compra de qualquer fragrância, qualquer importado, ganha um sabonete líquido de 1000ml. E são muitos kits, muitas novidades, preços ótimos. Por exemplo, tem o kit da Kevin Nichols com fragrância e emoção perfumada que nós separamos para você. Tem na fragrância Kamal, Kevin Gold e Kena. Tá? Eu separei também Dolce & Gabbana, que é a trilogia que faz um sucesso. Vende-se muito. Tem o Rose Dewan, L'Odewan e o Dewan tradicional. Mont Blanc também, a linha toda e muito mais. Seu presente de Natal está aqui da Universo do Novo Shopping, com um precinho bem camarada, né? Claro, sempre. Os melhores preços, as melhores fragrâncias e marcas de perfumes estão aqui. E a Universo fica aqui no Novo Shopping, em frente à Praça de Alimentação? Em frente à Praça de Alimentação e no Shopping Santa Última. E a Universo do Novo Shopping, em frente à Praça de Alimentação e no Shopping Santa Última.